Então, agradeço a Dominique, como é que eu pronuncio direitinho o nome? Finger? Finger, mãe. Finger. O quê? Pelo honroso convite para dizer algo no segmento de Deus desta série dedicada à ideia de referência. Devo também agradecer aos presentes pela coragem que mostram ao assumirem o risco que aqui os ameaça a partir de... Qual é o risco? O risco de ouvirem uma fala repentinamente mais capazes de embaralhar o assunto, ao contrário do que a Dominique Espera, do que promover a inteligibilidade do conceito de religião de referência. Feito isso, não é falsa modéstia, que eu sou famoso pela confusão que eu estabeleço. Oh, meu querido! Muito obrigado pela... Mas é isso. Enquanto que tem lugar, aí tem lugar. Acho que... Então, o risco... Por que o risco existe? Deu que eu embaralhar o assunto. É verdadeiro desde o simples ponto de vista cronológico. Por quê? Eu dou um exemplo. Não caberia nos minutos reservados à palestra uma dedicação minuciosa nem mesmo dez das quatrocentas e tantas páginas desse livro aí, olha. Diferença e repetição. O jogo de diferença e repetição está aqui. Olha. O que eu fiz? Eu peguei umas poucas coisas. Não dá para diminuir o tempo. Isso é o que eu estava escrevendo no começo. No começo, está preparando e de cara eu senti isso. Eu falei, e se chegar no fim, e se for verdadeiro, vai ser um desastre. Então, ao dizer isso, eu busco apenas justificar o título que sugeriria do menino. Breve passagem. Então, pronto. Já me defendem. Vocês comprem o livro. E eu fico na minha breve passagem. Aí depois vocês confrontam. Por aí, se a breve passagem piora ou não piora a coisa. Esse é o grande problema de quem resume filósofo é esse. Ele fica ininteligível. E quando fica muito inteligível, não falou nada. Virou uma didática inútil. Breve passagem. Pela paradoxal, tal, tal, tal. Sublinhei breve passagem. Mesmo necessitando ser breve, confesso, entretanto, que isso não será fácil. Não será fácil construir essa brevidade, essa curta duração da nossa conversa. Por quê? Porque, inevitavelmente, já de partida, o tema me obriga a perguntar o seguinte. Por que paradoxal? E a Dominique quase contou tudo. Paradoxal, reprou. Por que paradoxal? Onde está o paradoxo? O título sugere, como dizia o paradoxo. O título é que junta diferente e repetição. Havia uma história de que o igual é que se repete ou é o diferente que se repete. Havia essa história. O lextroso tentou dizer alguma coisa e se repete. Vamos prosseguir. Primeiramente, por quê? Por que paradoxal? Primeiramente, e aqui eu sou obrigado a fazer uma espécie de introdução ao próprio tema. Primeiramente, porque Deoleuze é um filósofo que parece ter um gosto especial pelos paradoxos. Vai, é paradoxo daqui, paradoxo lá, até que eu fui obrigado a estabelecer uma espécie de neologismo. Entendeu? Um gosto herdado dos gregos. Mas isso, todo professor de filosofia gostaria de dizer, para ficar chique. É possível que de cima, que ele tenha esse gosto especial por causa dos gregos que também inventaram o parânteses. Há uma espécie de paradoxismo, reincidente. Não paradoxismo. Um paradoxismo, reincidente em várias importantes linhas dos escritos de Erosianos. Basta comparar, por exemplo, as séries dos paradoxos em lógica do sentido. Se eu comparar a lógica do sentido, as séries dos paradoxos. Outro exemplo. E que interessa o problema da repetição em eles, agora então começa a chegar perto do nosso caso. Para Deleuze, um filósofo é filósofo porque cria conceitos. Porque a filosofia é isso que é dito sempre. E é sempre dito. Entretanto, essa afirmação que, aliás, distingue o pensar filosófico do pensar em ciências e do pensar em artes, porque cria conceitos, o outro cria funções em ciências e o outro cria blocos de emoções em arte e outras palavras que possam dizer o que a arte cria. É o pensamento em arte criando isso. O pensamento em ciências criando funções e o pensamento em filosofia criando conceitos. Então, por exemplo. Bom, entretanto, essa afirmação de que o que nós cria conceitos já é fisgada por um paradoxo. Por quê? É que a afirmação dessa ativa criatividade conceitual é inseparável daquilo que ela implica. E o que essa atividade implica é uma especial passividade do pensamento. Eu crio, mas a minha, o próprio ato criativo implica uma passividade pura. E é isso que nós vamos ter que ver no problema da reprensa. Por quê? Por que implica essa especial passividade do pensamento? Por que criar conceitos, segundo Deleuze, não depende simplesmente da espontânea e voluntária boa vontade do filósofo. Tranquilo. Ele é como que forçado a pensar. Ele pensa por força daquilo que desencadeia nele um intenso envolvimento afetivo. E esse envolvimento gruda o filósofo à complicada pulsação de um cruzamento de problemas. Para vocês terem uma ideia, o filósofo nunca pensa fora de cruzamento de problemas, mesmo quando ele esconde, porque você vê o cruzamento através das teorias que ele mistura. Isso afinge o filósofo em meio às mais variadas atmosferas, seja da contemplação de uma inesperada nuvem de delícias, até a da penosa sensação de um porco espinho na garota. Desde evanescentes admirações, até a exposição dos nervos, adoridas projeções, espiniformes de certas dificuldades. Então, é preciso sempre levar em conta que o filósofo está ou delirando de felicidade, ou sofrendo pra caramba. Não é uma brincadeira. Tanto não é uma brincadeira que só tem poucos filósofos. O resto é professor filósofo. Pois bem, além de suscitar no divóso uma necessidade de pensar, um ter que pensar, esse envolvimento afetivo dá a ele um ter o que pensar. Ele sente algo, ah, pô, tenho que pensar. Ele ganhou um, eu tenho que pensar, isso. Muito bem. Por exemplo, ao ser afetado quando vê um filme, uma pintura, uma escultura, quando ouve uma música, etc., quando participa de alguma maneira de uma das atuais manifestações agitadoras de problemas em cidades ou aldeias indígenas transbidentes, o pessoal está aí lá. Quando sente fortemente isso ou aquilo nos seus encontros com seja lá o que for, o filósofo ganha o que pensar. Algo para pensar. Ele sente que agora tem o que pensar. Ao mesmo tempo em que ele sente isso, uma singular afecção, portanto, uma variação intempestiva na sua sensibilidade, na sua subjetividade, ao mesmo tempo em que isso acontece, abre-se um outro nível de tensa conexão entre a passividade implicada no envolvimento afetivo e uma especial e meândrica atividade do esforço pensante. Que nível é esse? É o de uma outra pergunta, mas agora já no nível do espírito perpensivo, quase sujeito da coisa. Que nível é esse? É o do como dizer isso que agora eu tenho, que eu agarrei para pensar. Mas como dizer? É nesse nível que o Deleuze pode ser também estudado, como um filósofo necessariamente aberto a contrair uma multiplicidade de alianças, desde aquelas tecidas junto a elaborações conceituais de outros nossos, ou junto a formulações de cientistas, matemáticos, etc., até junto a iniciações de artistas a respeito de suas obras ou de análises feitas por críticos nos mais variados domínios, sejam estéticos, políticos, etc. Não se trata de repetir o que os outros dizem, mas de entrevaguear pelo que dizem, levado pelos dinamismos que dramatizam a ideia que o abraza. Portanto, mantendo-se à espreita do que lhe pode dar seu próprio poder essencial de ser afetado, trata-se também de contar com os outros para dizer aquilo que o forçou a pensar. Deleuze não é influenciado, nenhum filósofo é influenciado. Eles são ricos em alianças com os outros. Senão, não teria tão poucos. Por quê? Porque não fica na história da filosofia quem copiou um pouco. se fica. E aí você vai dizer que ah, porra, esse cara é influenciado por aquele outro. Bom, então, influenciado não. Ele é repensado em função dos novos problemas e, portanto, ao repensar, se está criando aliás. Deleuze dá o nome de intercessores a esses com os quais ele se sente inclinado a aliar-se em seus movimentos do como dizer isso que ele tem para pensar. Ele não precisa, para tanto, privilegiar o jogo das proposições opositivas. O filósofo não precisa brigar com outro filósofo para ser criativo. O jogo da oposição é pobre. Foi uma invenção para facilitar o discurso hegeliano que ninguém precisava fazer. E aí se pensa, normalmente, que pensar isso está contra. Pensar contra não leva longe disso, deleuze. Não a respeito de um colega nosso que não leva longe pensar contra isso, ou contra aquele, ou contra outro. O certo está sendo gravado. Por favor, não joga. Ele não precisa, para tanto, privilegiar o jogo das proposições opositivas. A confrontação de juízos. Isso é coisa do Supremo Tribunal. É só olhar um pouco da televisão e ver lá os caras. Isso é a confrontação. Não leva a nada, porque, a rigor, a criação jurídica está sendo feita na jurisprudência. E quando eles conseguem isso, aí sim, você ouve. Ah, inovou. A confrontação. Você vira as costas para quem diz para você. Não, isso não é isso. Isso é isso. Bom, então você está em outra face do problema que não é a minha. Tchau. Você tem coragem de assumir a face que você assume do problema. Provar que ela existe. Ela é essa que eu estou vendo. Você não... O seu... Tudo bem. Fica com a sua. Não é a criança que não brinca e a outra é a droga. Mendoza, ela tem que dar um jeito de escapar e ir para outro brinquedo. Aliás, eu fiz escapar da minha neta. Estava com dois anos. É uma francesinha. E ela gruda no outro. Ela já não pega um dia do outro. Ela gruda. Para dizer, conceitualmente, aquilo que forçou o Deus a pensar aquilo que ele ganhou em seu envolvimento afetivo, ele precisa, isto sim, enveredar-se pelos neandros interexpressivos de suas alianças com intercessores. É interexpressivo. O caminho é interexpressivo. Não é cópia da expressão. E, de fato, tais alianças mostram-se notavelmente produtivas em suas obras. Mostram-se singularmente recriadoras, capazes de retomar o novo e desencadear variações conceituais que, por sua vez, nos ajudam a pensar nossos problemas, operando em nós como outras tantas perspectivas intercessoriais. Intercessoriais. que aparecem a burocracia e a menoésica. Bom, essa temática que eu acabei de colocar como uma espécie de introdução, aparece em outros termos no por parler, traduzido pelo Peter, por conversações. No livro, por exemplo, na página 171, vocês vão ver isso. O que foi dito, até agora pode ser tomado como breve, mas necessária introdução ao problema da repetição. do livro, se necessário, vocês vão ver porquê. Salientamos, salientamos o paradoxo de uma criatividade conceitual dependente de um poder de ser afetado. Primeiro ponto. Esse poder que nos dá o que pensar. Você tem uma passividade embutida na criação, operando o moradinho. E destacamos a ideia de contrair alianças com intercessores que nos ajudam a dizer o que nos estão o que pensar. O que não é uma partir da cópia, mas é uma abertura a alianças. E vai funcionar nas operações da repetição teorizada. Porque lá vai acontecer a ideia de contrair. Toda vez que se contrai, se contrai diferente. Toda vez que se pega a ideia de alguém, se pega diferente. Toda vez que se captura um gesto de alguém, se captura diferente. Bom, com isso estamos relativamente aptos a perguntar por lances. Quando eu digo estão, eu estou fazendo uma besteira. Estou. É comigo que eu estou discutindo. aí fica um negócio que parecendo que estou falando em nome de você. Não estou. Com isso, estou relativamente apto a perguntar por lances de criação do conceito de repetição. Ao longo de breves passagens, notaremos a razão de leuze. A razão pela qual esse conceito ganha uma espécie de assinatura de leuze. porque ele tem o aspecto de leuzean depois das obras, claro. Como que era o título da palestra, porque a paradoxal repetição de leuzean. Em outras palavras, serão referidos alguns encontros de leuze com intercessores, notadamente rilme, nesta conferência, encontros ao longo dos quais ele pode dizer a sua maneira uma perspectiva do problema da repetição. O paradoxo que o acertava na estranha experiência do aprendizado da repetição. Tem que puxar para baixo o conceito. Tem que colocá-lo no mundo da experiência. Trata o aprendizado da repetição. Bom, aí diz um negócio que talvez seja um exagero, mas vocês me perdoem, porque é uma espécie de descanso. Descanso. É uma caminha aqui no meio do texto, então dá-la dormida. Eu preciso colocar... Você precisa sentar na amizade, você precisa dar uma descanada. Aí, quando eu cheguei nesse ponto, eu olhei, dá-la sentada. Eu digo assim, vive-se comumente a experiência da repetição. Não apenas o tic-tac do relógio, ou tic, cadê a ferramenta, ou tic, 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 das quatro horas do belo sol. Quem não aprendeu a repetir tabuadas aritméticas até decorá-las como máquinas operando por si mesmas no sério? Quem nunca viveu, como os cendores, o versátil hábito de contrair bons ou maus hábitos? ou educação, não é? Sempre primou, tem que pôr do lado, aí, não é? A neta, para de morder as abelinhas, as abelinhas. Quem nunca viveu, não está isso aí, quem nunca fez a experiência de viver repetindo, seja uma canção, seja uma poesia qualquer. Agora, é um desafio, acho que tudo não vai participar dessa passagem que vem aqui agora. Um desafio à geração que nasceu na década de 30, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém, galera. Oxe, Dominique, eu acho que não devia ter convidado um velho para o velho. Que velho brasileiro, como eu mesmo, mestiço, mestiço, porque na minha infância o pessoal dizia você não tem raçatura, você é mestiço. O que eu vou falar? Porque tem brasileiro e italiano, que velho brasileiro, como eu, não sofreu algum dia tentação de decorar e de viver recitando, repetindo, portanto, decorando, puxando para dentro do coração. Este magno exemplo, magno exemplo, não é um juízo meu, é do Antônio Cândido, este magno exemplo da lírica brasileira. Eu vou ler devagar para ver se algum couro se arma entre vocês. são duas flores unidas, são duas rosas nascidas, talvez no mesmo arremol, vivendo no mesmo lugar, da mesma gota de orvário, do mesmo raio de sol, unidas bem como as penas das duas asas pequenas de um passarinho do céu, como um casal de rolinhas, como a tribo de andorilhas, da tarde no frouxo mel, unidas bem como os prantos que em parelha descem tantos das profundezas do ano, como o suspiro e o desgosto, como as covinhas do rosto, como as estrelas delas do mar, unidas, ai, quem puder numa eterna primavera viver com a vida esta flor, juntar as rosas da vida na rama verde florida, na verde rama do amor. Quem? Quem escreveu isso? Você vê? Magna, Tony Cândido, falando, era o, não? a magna, magna exemplo de poesia lírica brasileira. Um baiano, vou dar mais uma indicação, um baiano, tem um baiano por aqui. É por isso também que ninguém falou disso, de ele. Castro Alves. E é a respeito desta poesia, certamente, que um outro poeta, um grande poeta, de esquerda, porque o Castro Alves é o nome de esquerda, de esquerda, chileno. Criou uma poesia, Castro Alves do Brasil. Tu para quem cantaste? Para a flor cantaste? se perdem, se perdem, aqueles pétalos, agora, me ajuda lá, também, estou vendo você. Aqueles pétalos não teriam rocitos, 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 rocitos. Quem é esse poeta chileiro? Ah, não. É isso. Bom, observe-se, inicialmente, que a repetição tem algo a ver com o tempo presente nas vidas das pessoas. Tic-tac até Castro Alves. Ah, na vida das pessoas. Lembra da sua tese? Lembra? Não é à toa que a poesia lírica, como essa que anotei a fuma, tem seus dinamismos temporais ligados, sobretudo, à dimensão do presente. É próprio da lírica. Não é pulsar no presente. e repete, e repete, e repete, e a cada repetição, algo, algo a mais se passa pelos intervalos das palavras, dos sons, das coisas. Algo não notado antes, digamos, uma mudança irredutível ao que é atual e empiricamente repetível. mesmo quando você ouve o tic-tac. As quatro horas, os versões examinam esse exemplo. Seu espírito não para, vagueia, vai. Ainda vale agora, quando você aprende a repetir um poema, quando você vai repetindo, a cada repetição, você viaja. Então, esse algo mais que pulsa quando a repetição aparece. Para sentir isso, basta que se repita a experiência de ler e rever a que foi. De onde vem ou se impõe essa estranheza acontecendo na repetição como encontro para a noção. Dado que o aparentemente mesmo, agora repetido, já não parece ser o mesmo. De onde vem? Seguindo a própria sugestão do título do livro, Diferença e Repetição, digamos imediatamente, fica fácil, que esse algo estranho só pode ser uma intensificação transfigurando a parte repetitiva do encontro e abrindo nele dimensões diferenciais. Lançando, portanto, a experiência do paradoxismo da repetição. Riturnel, do Pitini, que eu estou com o Pierre em um pedaço. Numa frase curta, digamos que a repetição de Lusciano é paradoxal porque o encontro repetitivo implica um diferencial que pode repetir a mim transfigurá-lo num encontro intensivo. Mas essa frase é básica. Ela pede que explicitemos alguns pontos do problema que ela encolhe o problema da repetição como diferenciação comprada. então agora já estamos numa outra dimensão. A repetição agora vai ser diferenciar-se. E onde parte a diferença. Então, vamos lá. Vocês estão muito cansados? Está muito difícil. Está muito chato. Vocês meditam. aí eu ponho o chapéu e falo escondido. Olha, te garanto que não vai ficar muito longo. Fiquei com medo porque eu botei tipo 14 e ficou parecendo muita paz. Não, não está. Não está. Estou experimentado nisso. Uma vez eu tive que parou no meio. O primeiro lance de desenvolvimento desse problema pode ser encontrado na maneira pela qual Deleuze compreende ideias do seu jovem intercessor chamado David Hildebrandt 1711 e 1774. Eu boto a data que vocês têm esse troço porque o Deleuze não conversa com gente viva só. mas com o pessoalzinho também do século XVIII foi com esse filósofo século XVIII já estudado por ele numa tese publicada em 53 onde tem empirismo e subjetividade daquele que você falou aí que Deleuze 15 anos depois em 78 diferença e repetição diz ter ido ao que é decisivo no âmago do problema da repetição âmago de Deus. Ou seja, Deleuze está com 20 e poucos anos aqui já em 68 com outras idades com aquele jovem que escreveu um baita ensaio um baita tratar sobre a natureza humana Colosso em 20 e poucos anos viu em século XVIII Deleuze foi lá um jovem falando com o outro e entrou no âmago do problema da repetição. Então como é enunciado esse recôndito problemático da repetição? É enunciado duas vezes numa longa e numa curta enunciação a longa enunciação aparece no Impílio de Subjetividade na página 65 trata-se de uma transcrição quase toda sem aspas do que Riu está dizendo em seu tratado da natureza humana aí eu mostro as páginas aqui do tratado que tem uma tradução excepcional da Débora da Novski desse tratado de Riu vocês podem ler e confrontar o resumo que o Deleuze faz a maneira que ele pega não a maneira que ele pega então essa longa enunciação diz o seguinte a repetição devem devem do verbo devir não precisa manter esse verbo em português porque o pessoal pensa que só é uma propriedade francesa ou translima mas não é nós temos o verbo devir com todas as suas conjugações então a repetição devem 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 uma progressão e mesmo uma produção quando se deixa de consider quando se se deixa de considerá-la relativamente aos objetos que repel que progressão tem aí tem uma progressão do meu ódio e ponto quebra o relógio não mas essa não é mais dele coitadinho não tem nem problema ele fica olhando para cima não me bate não tem culpa você não tem culpa do que? diz que está acontecendo no teu espírito não está acontecendo no objeto então é o que o Rio está dizendo o Rio é um um cara da experiência então dizer que o tic-tac a repetição devem uma progressão e mesmo uma produção quando se deixa de considerá-la relativamente aos objetos que ela repete nos quais ela nada muda nada descobre e nada produz para então considerada de que jeito então? considerá-la no espírito tradução francesa de mind para considerá-la na mente que a contempla e na qual mente ou no qual espírito ela produz uma mudança uma nova é simples não é simples não é simples tic-tac está nada mudando a não ser o desgaste aí você entra na história do desgaste material aí a mudança aí já não é no tic-tac nas pedras você vai para as pedras repetição de pedras é outra aí você vai pelo que os produtos chamam de mens momentânea a natureza a matéria inteira é uma coisa separada é justamente a matéria dos produtos partes extra partes partes separadas as umas das outras então a repetição o rio é o seu encontro com ela o que está te perturbando o seu encontro com ela ou o que está te dando essa felicidade toda está no seu encontro com uma repetição dentro do tic-tac pronto então aspas ainda uma determinação o que a repetição está fazendo provando provocando uma determinação a levar nossos pensamentos de um objeto a outro para fora a transferir e aí o problema é fortíssimo para a teoria do tempo a transferir o passado ao porvir isso está acontecendo no presente tic-tac você está no hotel num quarto e o tic-tac pobre perdão não vou dormir desse jeito vou transferir para o futuro estou perdido amanhã porque eu preciso dormir transferir para o futuro a repetição então não faz nada nos objetos então ela praticamente não existe os objetos não têm nada de repetição ele no espírito que contempla é o espírito que contempla esse é o grande termo desses momentos desse livro quando tem flare contra puxar capturar está puxando o espírito que contempla é que agora vou destacar a enunciação curta que aparece em itálico na diferença repetição página 96 mas eu usei só o original os autores da tradução precisam fazer revisões permanentes a repetição aspas a repetição nada muda no objeto que se repete mas muda alguma coisa no espírito que a contempla o espírito por causa da tradução francesa mais do que espírito então eu mantenho a tradução não é isso como faz é só pensar o espírito como mente nesse caso como mente eu vou a lua assim porque não precisa nem falar mente é sério quem está pensando lá dentro é sério porque se for o sério não tem mais mente espírito é outro livro espírito pensando uma observação mesmo superficial dessas duas enunciações deixa ver que no âmago do problema da repetição está se intensificando o problema da mudança o problema do novo no mundo o problema que acompanha Beleuze desde seus primeiros escritos nessas duas enunciações a mudança não é atribuída a relação da repetição com os objetos repetidos com o estado de coisas pois cada caso cada sequência objetiva A, B, A, D é independente da outra de modo que a própria repetição se desfaz à medida que se faz cabe-nos perguntar ao que está ligada a mudança está ligada a mudança ao que está ligada a mudança se notá-la está na coleta se ela independe da repetição efetiva de casos e objetos dada a independência da aparição de cada um deles relativamente aos outros a mudança não pode ser ligada a um em si da repetição a este termo filosófico quem vocês tem tem vários aqui da geração que leu Sartre Sartre quem leu Sartre alguma coisa então lembra do para-si que jovem-se conheci na ausência porque vai 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 e o para-si capaz de nadificar a consciência capaz de nadificar capaz de dizer não não quero no fundo é o espírito revolucionário que sabe dizer a gente pode fazer o mundo a partir da nossa liberdade a consciência capaz então aqui você está vendo que a mudança não pode ser ligada a um em si da própria repetição porque a mudança só está no espírito que contempla a repetição mudou alguma coisa na minha cabeça no espírito então a mudança só pode ser ligada à repetição não por engrenagem efetiva de um si dela própria junto aos objetos mas por efeito da produção paradoxal de novas impressões que ela suscita no espírito na mente contemplativa contraente como quando ao aparecer o rosto lá minha mente aguarda o sorriso mesmo que não será o mesmo do passado esse movimento forçado pela diferença de impressões no espírito no espírito não pode confundir isso com reflexologia empirista são impressões que saltam tic tac não é por que eu posso uma hora estar tranquilo com o tic tac na outra hora evitar são impressões que não são efetivamente produzidas por ele mas meu encontro com o objeto repetitivo meu espírito aceita o é esse movimento forçado pela diferença de impressões no espírito lancetando passados e futuros é nele que se cria destaca a repetição agora para si mesmo no sentido da consciência de repetição é aí que se dá a consciência da repetição isso aí nós estamos ainda no meio das consciências então os canalistas esperam um pouco porque o inconsciente é outro misturo é outro é outro é outro é a esse plano de contato entre a diferença em si mesmo e a repetição para si mesmo que estão dedicados justamente os primeiros o primeiro e o segundo capítulo de diferença de cabeça e o terceiro e o terceiro e o terceiro e o terceiro é quase isso esse trecho aí é isso é esse plano de contato entre a diferença em si mesmo e a repetição para si que estão dedicados esses capítulos até chegar ao terceiro que aí enfim aí é Beleuze estrito senso como é impossível detalhar esse plano aqui devo salientar a respeito desse primeiro lance do paradoxo da repetição esse lance de Rionian apenas o seguinte Beleuze mantém a pergunta pela consistência da mudança é isso que ele precisa em manter porque a obsessão de filósofo é como é possível o novo o novo de onde tem a novidade criação manter a pergunta pela consistência em que consiste o tempo primeiramente a repetição implica um em um em diferencial que a desfaz a medida que ela se faz ela não fica e segundo lugar essa fugacidade não impede que ela mude algo na mente contemplativa o que torna possível falar no para si da repetição o que está acontecendo em minha mente quando contendo repetições e sinto uma variação de impressão eu estou querendo esburacar esse ponto está acontecendo que beleza se denomina uma cesta sem está junta com segunda e fala uma força de contração essa mudança está ligada a uma força de contração é desta força que subsiste o poder contraente da imaginação já vai a imaginação é força contra ela pratica força contra ela não para de ligar coisa com coisa prova disso é só lei de ideologia prova disso é isso de Deus de Deus em vivo a mania dos homens culpar Deus por tudo graças a Deus eu ganhei na lote quer dizer Deus graças a Deus o Corinthians ganhou quer dizer Deus não é São Paulinho outro dia começa Deus a mudança de time agora São Paulo ganhou parece então graça o que é isso é a imaginação atribuindo ao mundo a um ponto a causação sobre ponto B ela está ligando contraindo A e B por uma relação causal aventureira não controlada científica precisa provar que Deus é útil então vamos lá é essa força que contrai uns nos outros os instantes sucessivos independentes não é isso foi isso sempre foi um problema as forças gravitacionais os caras ainda assim os filhos fazem esforço para chegar num ponto que eles precisam unificar as forças para no fundo empurrar Deus também nesse ponto é um esforço dará para manter o coitado de Deus trabalhando quando Deus podia ser muito bem um Deus aristotélico vagabundo de anos contemplando tranquilo né que é muito mais saudável porque ficar trabalhando o tempo todo segurando o ponto da concateração de todas as forças Deus fosse Deus eu ficaria tentando ver caramba decorando a contração é distinta da reflexão intelectual esse é o ponto se faz se contrair um vírus que te fez que prostrou uma diarreia o mundo o mundo orgânico inteiro é feito pedaços de contrações o fígado contra isso ou o rinho aquilo é um mundo de contrações o corpo inteiro é feito de contrações é isso que a cabeça daquele moleque do século XVIII nunca de força filosófica mais capaz de desmistificar é feito disso nós somos feitos de poderes que se distribuem pelo corpo poderes de contração bom a contração é distinta da reflexão intelectual o que ela constitui a contração é muito mais pregnante ela constitui o presente vivo o presente vivido por que isso é decisivo nessa filosofia porque é nesse presente que o tempo se desenrola é no presente que ele se desenrola por mais que seja claro do passado e do futuro é no presente que o passado e do futuro se decide se desenrola o presente é claro que isso vai ter consequências é a ele que pertence o passado e o futuro eu proponho aspas aqui pertence o passado e o futuro o passado por que pertence ao presente nesse instante da análise o passado pertence ao futuro pertence ao presente porque os instantes precedentes são retidos na contração isso é retente então ele pertence a mim então eu retente se eu não retente desaparece esse passado meu seu quando você não contrai o passado porque o futuro porque o futuro pertence ao presente porque a expectativa é antecipação nessa mesma contração você vive você vive a expectativa de algo você está contraindo que o futuro seja esse que o Corinthians ganhe o próximo jogo ou não ganhe eu sou o palmeirense de nascença mas eu ando meio afastado do meu passado o passado o passado e o futuro aparecem como dimensões do próprio presente justamente porque ele contrai os instantes que contraem e as expectativas já são contrações ora falar dessa força de contração é falar de uma síntese que se faz por si isso é o ponto legal isso aí é que coloca Deus numa discussão muito boa com o crente a palavra síntese oh palavra sim que síntese é essa que se faz por si uma síntese que se faz por si independe do meu intelecto independe da minha voluntariedade uma síntese que se faz por si é sim e se faz em mim sem se faz em mim sem a minha atividade intelectual sem o meu querer não é o meu querer que faz o meu fígado contrai simpetizar nem meu intelecto eu é capaz disso imediatamente é síntese passiva é síntese passiva porque não é feita pelo espírito mas no espírito que contempla precedendo toda a memória e toda a reflexão aí é a conquista da riumiana da síntese ele não é um empirista vulgar no sentido que você pensa porque você tromba com o objeto não está no encontro com o objeto algo salta e muda no seu espírito mas muda no espírito não por força do espírito senão Deus seria corintiano mesmo que junte todas as torcidas do mundo junte não chega aos pés da torcida corintiana então ele só conseguiu isso agora não aquela vitória milagrosa internacional do Antafana então é síntese passiva porque não é feita pelo espírito mas no espírito que contempla precedendo toda a memória e toda a reflexão reflexão é a atividade do entendimento memória é aquela coisa não sei o que é por isso é possível dizer que aspas o tempo é subjetivo nesse lance levando-se em conta porém que a subjetividade é a de um sujeito passivo este é outro grande momento tema do sujeito passivo acontecem em coisas não sou autor das coisas sou autor de pouca coisa você se 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 sofre impressões criem mas com aquele com aquela implicação em você de contrações passivas Você recebeu o choque Funcionou em você essa força O poder de ser afetado E espinosa É isso já no século XVII É o poder de ser afetado O que nós somos? Antenas Criou-se essa imã Somos antenas Somos poderes de ser afetados Falar em Tantatá É na síntese passiva Que se apoiam as sínteses ativas Da memória e do entendimento Isso pode ser compreendido Se levarmos em conta Que há níveis e mais níveis De sínteses passivas Níveis, desde o orgânico até onde for Além de combinações deles entre si E combinações deles Com as sínteses ativas Que virão Então é preciso levar em conta Sempre o implicado Na síntese Zulabstivite tem razão Quando afirma e reafirma A filosofia do Eleus É uma filosofia das implicações Sempre acordado Com as implicações Você diz algo Eu consigo dizer com você Algo e algo mais Indo aos implicados Da sua dicção Que não são Simplesmente objetivos O sentido Está aqui por isso Que você falou isso Não Eu estou apreendendo Um ano Num nível Estou contraindo Em outro nível Que você está dizendo Que é perfeitamente legítimo Não estou te desonrando Estou em oposição É uma criatividade universal Vocês vão ver no final O nós é que está criando Não é o eu É o ninguém Criativo solto pelas ruas Impondo perspectivas Aberturas de ouvir E etc Um rico domínio de símbolos Lembra disso, Roberto? O desenho Seria impossível Um desenho simples É uma espécie De intersecção De rosa dos ventos Tamanha o jogo De emissões E contrações Diferenciadas Pelo universo todo Quando o Deus reexamina Hume No artigo Anos depois Ele diz É uma belíssima tradução Eu incorporei Na tradução brasileira Do Ilha do Exército Ele diz que Hume é um grande filósofo Da ficção científica Quando você vê A Caçador de Androides Aqueles mundos É isso O universo De emissões De signos E contrações Diferenciadas É É Em cada nível De contemplação De contração A diferença É transvasada A palavra Transvasada Sutilhê A gente Ele diz Um esforço Para chegar Ao transvasar Sutilhê Eu não sei Como você Faria Em português A tradução Sutilhê Olha lá Mas é Transvasada Ela Porque senão Ela seria Não Em cada nível De contemplação De contração Porque eu estou aqui Meu espírito está aqui Cada nível De contemplação De contração A diferença É transvasada Transvasada Então está operando Alguma coisa Na contemplação São intensidades Intensificações Por isso que a diferença É transvasada Na repetição E de onde O nome Repetição Paradoxal Porque ela comporta A mudança E a diferença Bom Também o hábito Dotado É dotado De força Contra Também o hábito É dotado De força Contraindo Ele Transvasa A repetição Algo de novo A própria diferença São frases Para só frisar Isso aí Diferença Repetição Sentiú Ao contrairmos Aquilo De que procedemos Incluímos Incluindo Perdão Ao contrairmos Aquilo De que procedemos De onde A gente procede Pensa uma criança No outro Ela está contraindo Ao contrairmos Aquilo De que procedemos Incluindo As milhares De sínteses Passivas Que nos compõem Organicamente Estamos existindo Em meio A transvasamentos Da repetição Pela diferença A humanidade Se repete Através De espíritos Espacidos E transvasamentos É uma fatalidade É uma fatalidade Quando o Labyrinth Vê no microscópio Ele vê Aquele mundo Innova Tem isso Tem isso Aí vê Cada singularidade É uma inovação É profuso Profuso Basta contemplar Basta imaginar Para que algo novo O que? A diferença Seja Transvasada A repetição Essa filosofia Precisa Radicalizar De tal modo A ojeriza Pela mesmice Que ela vai buscar Em toda parte O transvasamento Da diferença Então os leitores De Heide Tem Coréia Ah Não sofrem Com Deus Aquele ser Não aguenta A bondo do ar A tara Heide Grianza Pelo leite Bom Mas agora Vamos fazer Uma brincadeira Que se invertêssemos A forma Bonita Aquela Quando olho Para lá A diferença Entre o meu texto E a fisionomia Que eu E se pudéssemos Inverter a forma Por exemplo Tomar a repetição Aspas agora Tomar Agora aspas A repetição Como diferenciador Da diferença Você fica Não Coisa Você vai Na onda De uma página De repente O cara Psica de outro Eu podia sonegar Para vocês Aí eu professor Pregador Parte da Bíblia Que contrária É uma nota Magnífica Do Deleuze Nesse livro A respeito De um cara Que ficou Deleuze Encontra Essa inversão Em outro Importante Intercessor Ele pensa Assim Que esse cara Que aliás Ele aprendeu A gostar Também Através Do Bergson Que o Bergson Faz um Prefácio Inclusive Esse gente Se chama Gabriel Tard Do século XIX E um pedaço Do XX 1843 1904 Gabriel Tard Por que Gabriel Tard Não é muito conhecido Quem conhece Gabriel Tard Está vendo Vocês merece Parabéns São as raridades A serem Multiplicadas Por que? Porque a sociologia Ensinou duas coisas erradas Positivismo Ensinou uma coisa errada E o marxismo Foi atrás Que Gabriel Tard Era psicologista Por que? Ele ia A micro Análise A riqueza Da micro Sociologia Perderam Os positivistas Perderam Qualquer As coisas E os marxistas Perderam muito Bartelando Numa coisa Em assunção Então A gente Pede Pelo amor De Deus Multipliquem-se Os leitores De Gabriel Tard É o grande Leibniziano Da sua Sônia Um homem Que descobre Muita coisa Nesse caso A repetição Estaria Entre duas Diferências Então Se você Põe a repetição Como diferenciador Da diferença A repetição Estaria Entre duas Diferências Fazendo-nos Passar De uma ordem A outra Da diferença Quando passamos Por esses Lances Do problema Vamos Notando O quanto Essa Redercibilidade E aí Que interessa Entre Repensão E diferença Implica As oscilações Das sínteses Passivas Carreadas Pelas Contemplações É a partir Das nossas Contemplações Que se definem Em todos Todos os nossos Rítimos Nossas reservas Nossos tempos De reações Os mil Entrelaçamentos Os presentes E as fatigas Que nos compõem Contemplações Contemplações Contemplar Contrair E em vez De submeter A contemplação Ao negativo Da atividade Por que Porque Oh meu Pode ficar Contemplando Vai Fazer Alguma coisa Então A destruição Do que havia De valor De grande valor Em Plotino No mundo A ideia De contemplação De tudo Contemplando E os caras Coçando Que se sabe Que parte Do corpo A achar Que contemplação Era ficar Fisando Alguma nuvem E daqui a pouco Dormindo Vendendo aqueles Vinhos Em certos Mosteiros Que aliás Producia Um bom Cerveço Na Pé E dão Uma contemplação Perdoada Pelo Cerveço Em vez De submeter A contemplação Negativo Da atividade Você Porque a psicologia Não Houve uma pedagogia No Brasil Foi vindo Tive grandes autores Uma pedagogia Da atividade Escola Ativa Alguém se lembra Dessa Ou houve Um grande movimento Pela escola Ativa Então houve uma Mistificação Da atividade Quando Se descobre Que É passivamente Se aprimio Da coisa Até mesmo Coisas fundamentais Na aprendizagem Língua E outros Bichos Então Em vez De submeter A contemplação Negativa Da atividade Deus Lembra Que Contemplar Já é Questionar A contemplação Da alma Questiona A repetição Lançando-lhe A seguinte Pergunta Que diferença Que diferença Qual a resposta Qual a resposta Qual a resposta A diferença Você está repetindo Mas tem um negócio Diferente Você está achando Que é o mesmo Um segundo depois A pessoa Titubeia E aí Uma diferença Aparece Que bicho é esse Que quer bloquear A emergência Do novo No repetido Na repetição Tudo isso Diz respeito A dramaturgia Do presente Isto é Estão faltando Mas isto tudo Que eu disse É a dramaturgia Do presente O paradoxo Do presente Está em Constituir o tempo Como presente Mas como presente Que passa Ó Se ele passa Ele passa Que se move Por saltos Que se embriquem Uns nos outros Impõe-se Portanto a pergunta O que faz Passar o presente Hã? Se tudo isso Acontece O presente Ele passa Então o que é que faz Passar o presente? Você não queria Segurar o presente? Para sempre Claro E aí O maledeto Passa Passa Se olha No espelho Já passou E foi-se Portanto a pergunta O que faz Passar Esse maledeto O presente O que faz Passar o presente É uma segunda Síntese Do texto Olha aí Tratada Sob duas perspectivas Primeiro Como síntese Ativa Dotada De três pares De aspectos Correlativos Mas não Siméticos Aqui eu vou passar Porque se nós Demorarmos Aí nós vamos longe Quais são Quais são os Três pares De aspectos Correlativos Não se nega Reprodução Reflexão Reprodução Reprodução do passado Você faz no presente Reflexão Você lança o futuro Olha O que está acontecendo No presente O que faz passar No presente É a pergunta Reprodução Você está Pegando um negócio Refazendo Então no presente Você pegou Alguma coisa do passado Reflexão Você não tem menino Está jogando A coisa para o futuro Essa menina está Criando Você precisa de vitamina Para crescer Olha como está Mas está meio magrinha Precisa de vitamina Pronto Nessa frase Você tem o passado Tem o futuro Reflexão Rememoração Sempre Passado Recognição Ah Não diga Esse é aquele livro Que eu traduzi Pronto Ah Esse é aquele livro Que eu traduzi Estou jogando já Recognição Eu estou reconhecendo Que é o livro Que eu traduzi Reconhecer Estou jogando Trazendo Memória Passado É empreendimento Futuro Esses são os pares Que estão Vibrando Na sintesativa Do tempo Tudo isso é isso Você está consciente Fazendo O sujeito está funcionando Pensa logo Tudo isso está fazendo Sintesativa Três pares Três pares De aspectos correlativos Embora não se metam Tem um transformando Passado Futuro Reprodução Reflexão Rememoração Reconvenção Memória Pense Pense uma Sintesativa Da memória Capaz De constituir O tempo Como encaixe Dos próprios Presentes Memória Ativa Sintesativa Da memória O que é que ela faz? Ela encaixa Presentes E aí Você fura Você encaixa De um jeito Num dia seguinte Você encaixa Do outro Mas você faz isso Sim Sintesativa Da memória Você faz isso Mas ainda Consciente Mas sobre Que condição Aí a pergunta Sobre que condição Essa Sintesativa Da memória Consegue Fazer Esses encaixes Pergunta De Deleuze Claro A resposta Implica A aliança De Deleuze Com Bergson Bergson Século XIX E século XX Bergson A Sintesativa Da memória Consegue Essa façana Graças A uma Passividade Nela Implicada Voltou Voltou A passividade Voltou A passividade Ser um filósofo Da passividade Mais radicalizada E não Maltratada Pela Senhora Estudiosos Estudiosos Em torno De Maltratia E etc Precisamos Conversar Depois Mas sobre Que condição Essa Sintesativa Da memória Consegue Isso Encaixa Cego A tarde A tarde A tarde Todas aquelas partes Funcionando A resposta Implica A aliança De Deleuze Com Bergson A Sintesativa Da memória Consegue Essa façanha Graças A uma Passividade Nela Implicada Graças A uma Sintes Passiva Chamada Sintes Transcendental Que constitui O passado A priori Veja Esse tamanho De frase Essa paulada De palavra Transcendental Que parece Impor Aos pobres Mortais Um respeito Grande Por causa Transcendental Eu sou dotado De Transcendental Aquele macaco O clare dos macacos Ele ganha Um sujeito Transcendental Ele sabe Que homem Lembra dele Ele chama Ele Tem um nome O chamanismo Gostava dele A cara De León Ele era Típico Transcendental Do meio dos macacos Aí dos gorilhas Coitados dos gorilhas Muito mais forte Que o Neon A torcida Do coríntios O coríntios Politicamente Não correto Então Esse negócio Chamada O síntese Transcendental Constituto Passado Apelódico Puro Certo Certo Nós vamos Devagar E nós vamos Pegar o rastro Da Do que é Do que é Isso Depois Depois de resumir Os paradoxos Constitutivos Desse passado Puro Você não sabe Passado Puro Esse passado Puro É uma beleza De emoção Mas Ela se distribui Por um livro Magnífico Matéria E memória Então é preciso Ler Esse livro E tal Então o que o Neon Deus faz Ele faz um resumo Ele foi professor Deu muitas aulas A respeito De Bergson E aí ele resume Depois de resumir Os paradoxos Constitutivos Do passado Puro Esse Transcendental Lá em Bergson Muito mais Forte E não é uma Presunção De transcendental Ele é uma Criação De paradoxos Do passado Até Chegar A um ponto Magnífico E etc Então Ele resume Os paradoxos Constitutivos Desse passado Puro Ó Eu vou por Entre parênteses Quais são Esses paradoxos Por isso que eu falei Paradoxismo Então é Importado A contemporaneidade Do passado Com o presente Que ele foi É um paradoxo Pensa Olha Pensem em alguma coisa Do passado De vocês Passado puro Ele se constitui Desses parâmetros Primeiro Há uma contemporaneidade Do passado Com o presente Que ele foi Ele foi Você se casou Você se juntou Com o Ordo Pronto Isso Aconteceu Lá na tarde Isso aconteceu Foi A contemporaneidade Do passado Com aquele presente Que ele foi Foi Sublinhado Em etálico Segundo paradoxo A coexistência De A coexistência De todo O passado Com o novo presente Em relação Ao qual Ele é agora passado Então Contemporaneidade No primeiro paradoxo O passado Com o presente Que ele foi Agora Coexistência De todo O passado Com este Presente Do qual Se todo O passado É passado Segundo A pré-existência A terceira A pré-existência Do passado Em geral Pré-existência Do passado Em geral Relativamente Ao presente Que passa Percebe-se Finalmente A coexistência Do passado Entenda Com si mesmo Isso é um filósofo Inventor Isso aí Mas é uma análise Isso É uma análise Palpável Tem força Empírica Você não pode negar O passado O passado Em bem Coexiste Com ele Por isso Que ele consegue Tudo isso Transcendental Não está Na minha cabeça Ele Como é que O sujeito Se atreve A dizer isso Se você agora Medita Você tem razão Existe isso Então ele se resume A dramaturgia Bergsoniana Do passado O drama Das duas sínteses Da memória A ativa E a passiva Dizendo assim Dois pontos O que vivemos Empíricamente O que vivemos Empíricamente Como a sucessão De presentes Diferentes Do ponto de vista Da síntese Ativa É também A coexistência Sempre crescente Dos níveis Do passado Na síntese Passiva Se carrega Isso Se carrega Isso é emocionante Certo Você tem um verso Capaz De pensar Isso E um resumo Do cara Foi o melhor Professor De um verso Num colégio O curso dele Foi recuperado Aparece Publicado É lindo Aí Finalmente Ainda No domínio Da teoria Do tempo Há de se notar O terceiro lance Do problema Da repetição Que agora Nós vimos Contemplação No presente Nós vimos Isso no passado E agora Faltou Um pedaço Do tempo A resposta É desenvolvida Espera aí Finalmente Ainda no domínio Da teoria Do tempo Há de se notar O terceiro lance Do problema Da repetição O que nasce De uma espécie De insuficiência Da memória Esse é o Aí que não pode Parar em Bex Não pode Parar em Bex A análise Não pode Parar Não que Bex Seja extrapassado Não é esse O que ele pôde Fazer isso Fez isso Mas há algo Mais a fazer Na teoria De Há uma Insuficiência Da memória Que você pode Pegar de algum Ângulo No qual é O ângulo Peiú Abre-se Assim a terceira Síntese Do tempo Aquela marcada Pela reiterada Frase De Hamlet Da qual O livro Do Peter Não é lá De repente O tempo Está fora Dos eixos Onde é que Hamlet Diz isso A pessoa Só recorda A cena O tempo Eu pronuncio Mal Até nisso Eu gosto de ler Isso Porque também Pronunciavam Mal Qual é a boa tradução Fora doce O tempo está fora doce Então tem o eixo Então tem o eixo Tem o gomus Tem até A dobrada Porque É uma espécie De segurar a porta Está fora dos gomus Está fora dos eixos O eu Então Essa expressão De Hamlet Ocorre Diante Do Da visão Do fantasma Do pai Que assinou Do morto Por uma Ação Esquisita Da mãe De Hamlet Portanto Da mulher Com o irmão dele Eles fizeram O que não Podiam fazer E Hamlet Deu o fantasma O fantasma Com as frases Deu Cria Em Hamlet Um estado Terrible Então vamos Ver se eu Consegui Trazer isso Do livro Para cá O eu De Hamlet Sente-se Rachado Entre O passado E o futuro A aparição Do pai Como quem Incitando Vingança Leva Hamlet A sentir Primeiramente A imagem Da ação Como grande Demais Para ele Como é que eu Posso Resolver Essa porcaria De problema Que se pouca Descantar Está me colocando Cacho O italiano Resolveria De outro jeito Mas Ele é o Príncipe Do norte Então ele fica Com a vida Escolou A imagem Da ação Como grande Demais Para ele Você está Rachado E em seguida No presente Da mental No fós Ele já Vai Não é Vive um Devir Igual A ação Onde? Na viagem Lembra Lembra Da peça O destobramento Do eu A projeção De um eu Ideal Na imagem Da ação Por ganhar Do tornar-se Capaz Da ação Esse é o O hamilekismo Todo É nesse fluxo Que se abre O terceiro tempo Que descobre O futuro É esse Até me Deu É isso Abre-se O terceiro tempo Que descobre O futuro Mas que impõe Ao eu A dificuldade De sentir Que o acontecimento E a ação Tem uma coerência Secreta Que exclui A do eu Esse troço Você não sabe O que vai dar O que tem Nesse acontecimento O que poderei Fazer nele E a própria ação Seridela Capazes Continua Chegando a voltar Se contra o próprio Eu Porra Acho que eu não vou ser capaz Disso Projetando Em mil pedaços Como se o gerador Do novo mundo Fosse arrebatado E dissipado Pelo fragmento Daquilo que ele faz Nascer No múltiplo Ele diz Vai É um Já é Você já deixou A ramilé Você está Num mundo De um Ulisses De Joyce Desperaçados Fragmentados Qual foi A A palavra Daquela menina Que o Peter Privilegou Na Na Mensagem De ele A respeito Da Mobilização Somos Somos Ninguém Quem sou Eu É o Nascimento Do Ninguém É Ulisses Joyce Muleque ainda É Kantiano Kantiano Ele tem Os grandes Pessoais Aí não Você se entrega a ação E deixe-se Arrebentar Composição Do Futuro Radical Que bicho é esse? O Oswaldo Jacóno Falou disso Precisamos Ver Nesse fluxo Que se abre No terceiro tempo Que descobre o futuro Mas que impõe ao eu A dificuldade De sentir Que o acontecimento E a ação Tem uma coerência Secreta Que excluído É Claro Claro O movimento Revolucionário Não será aquilo Que você Planejou Não será aquilo Que você Previu Não será aquilo Que você analisou Como possível É Uma Absoluta Novidade A vida Precisa ser Revolução O próximo Passo Você pode ser capaz Dele Quem já fez Na minha idade A experiência De tropeçar E cair Sabe Que o próximo Passo Precisa se pensar No outro Uma coisa Que eu não fazia Há algum tempo Agora Que pensar Como você Vai dar o passo Cara O acontecimento A andar Os vários Verbos Da vida Se tornam Problemados E se titubeia Nem No comer No beber E etc Chegando a voltar Para o próprio Eu Projetando-se em Pedaço Como se o gerador Do novo mundo Fosse arrebatado E dissipado Pelo fragmento Daquilo Que ele faz Nascer No múltiplo Olha Eu dilacerado Pois bem Que é isso Aqui O eu É igualado Nessa dramaturgia Do futuro Nascente Na resposta A essa pergunta A repetição Ressurge Como potência Da diferença Esse eu Dissipado É igualado Igualado Ao desigual Em si Você não se reconhece Esse é outro Absolutamente Outro E a aliança Com Nietzsche Já presente Desde o prólogo E na introdução Do livro E que já se preparava Bem antes Neste outro livro Da afenturda Deleuze Nietzsche A filosofia De Cicipe Essa aliança Evidencia-se Não só Na frase Em que esse Na frase Em que esse Eu rachado E agora dividido É igualado Ao homem Sem nome Sem família Sem qualidade Sem eu Nem eu O plebeu Detentor De um segredo Já super-homem Com seus membros Espaços Gravitando Em toda imagem Sublime Isso daí Já é Nietzsche Mas quem é Super-homem? Não é o homem Da técnica Que quer Hayden No Nietzsche De Que é Quem é Esse super-homem? Não se sabe É o homem Das combinações De elementos Finitos Em combinações Ilimitadas Não sabe Você não tem A forma Deus mais Não tem A forma A outra Você tem A forma Que somos Somos Combinados Fazemos Combinações De elementos Finitos Combinações Ilimitadas Em todos Os nossos Instrumentos É isso que funciona Conjunto Finito De elementos Parcíveis De combinatórias Em número Não infinito Em Inlimitadamente Sem o infinito Vivemos Vivemos Dessas Combinações Então A aliança Com Nietzsche Reitera-se Para afirmar O mais decisivo Na paradoxal Repetição Deoluesiana Eis a frase Em que isso é Dito E que pode ser Tomada como Quase conclusão Quase conclusão Provisório da palestra Embora não Da pesquisa É claro O que é reproduzido O absolutamente Novo É Por sua vez Apenas Repetição A terceira Repetição Desta vez Por excesso A repetição Do futuro Como eterno Retorno Fecha aspas Continua Uma dúvida Cátio E eterno Retorno Para a gente Não ficar Na dependência Do Jacó Ele vai ter Dizer o dele Talvez vai ter Que dizer o dele Não O dele Vai ter Que dizer o dele É o eterno Retorno O que que Eternamente Retorno Estranha Passividade Essa Que nos liga A repetição Do futuro Como eterno Retorno Porque estava Tratando Do futuro E agora E é posta Uma passividade Nisso Inevitavelmente Há um eterno Retorno Do que? Se estava Tratando Do futuro E é eterno Retorno Veja bem Não somos Senhores Daquilo que retorna E que retorna Entretanto Esse é o problema Você não é senhor Você não é dono Daquilo que retorna E que retorna Entretanto Sorvendo partículas Das nossas ações Nas suas ações Você participa Do eterno Retorno Paz Que te come Passivamente Em você Você Passivamente As suas ações Reiterem em você A facilidade Do eterno Retorno Que te leva Pelo futuro As suas ações Reiterem em você Uma facilidade Que te leva Do eterno Retorno Do que? Do que? Tem que você Retorno A resposta É desenvolvida No momento Em que Deus Ainda no capítulo Dedicado A diferença Em si mesmo Que é o Primeiro capítulo Precisa Articular Conceitualmente Sua maneira De estar Entre dois Gigantes Intercessores De sua vida Filosórica Espinosa Tratando Do problema Da unimocidade Do ser Ele precisa Fazer Com que O que é Dito Da substância Espinozista Seja dito Somente Dos módulos Espinoza Também deve ser Uma distinção De substância E módulos Os módulos São modificações De uma substância Da natureza Entenda E o que é Dito Da substância Precisa ser Dito Dos módulos Bom Deixa isso Para lá Pois bem Isso exige Uma inversão Categórica Que tem a ver Com a resposta Que findará Esta palestra Mas não A perda É preciso Que o ser Que retorna Do eterno retorno Seja dito Das modificações Dos módulos Portanto Seja dito Do de O que eternamente Retorna É o Diracê Dos módulos É o De É aí que a Originalidade Está O eterno Retorno Justamente Das singularidades Que são Inovações No universo Retornar Aspas Retornar É o ser Mas somente O ser Do dever Fechado? Isso implica Diferença Pois retornar É a própria Identidade Da diferença Voltamos Ao ponto De partir O que retorna Uma diferença Lá No comecinho Que o tempo Do alma Contente Retornar É o ser Mas somente O ser Do dever Isso implica Diferença Pois retornar É a própria Identidade Da diferença O idêntico Que se diz Da diferença E essa Identidade Produzida Pela diferença É determinada Como repetição Da diferença Para nossos Ciférios Bom Agora Isso é dito Não para Apaziguar Nossos Dores Nossa Facilidade Em nos Satisfazermos Com pequenos Socorros Aos nossos Égios Mas para Cuidarmos Estoicamente De uma coisa Importante Suscitada Pela diferença Que se é Que Do que Que é que devemos cuidar Das provas Seletivas A emite Um problema De seleção Dos Provas Seletivas Que o eterno Retorno Dos Devires Nos Que provés A da seleção Das diferenças Seleção Das diferenças Segundo Sua capacidade De produzir Isto é De retornar Ou de suportar A prova Do eterno Retorno É a produtividade Universal Que Nisso Deus Espinoza Estão pedindo Juntos A muitos Deus Espinoza É causa Livre Tem que ser Juntado Com a Causa Tem que ser Juntado Com a Causa Que é Simples Potência De produzir Potência De inovar Então qual é O nosso problema Prático Quando Nietzsche Fala em Seleção Portanto Das diferenças Que somos capazes De produzir É um problema Prático Problema ético Por que? Porque é um julgamento De gente Só retornará A diferença Que possa ser Coroada Não é um rei Não é um rei Mas a revolução Francesa Já resolviu Isso Para nós Não queremos Mais rei Teocracia Que fique Com quem quiser Mas Vindo conosco Uma cultura Filosófica Ocidental Ocidental Então como Que ideia É essa Seleção Então nosso Problema Prático Agora Retornando A atmosfera Espinosa É vivermos Essa Prova Da seleção Das diferenças Sim Vamos topar Existe isso No mundo De repente Você ouve Uma cantora E a outra Daqui a pouco Você ouve E fala Pô Canta Para cá Não que você vá Depois Por a outra De lá Mas aí vem Alguém Que acha Que canta E canta E você fala Pô Pera A televisão Está estragando Muita coisa Nessa história Do canto E como Você está fazendo Seleção Das diferenças Então é inevitável Que se faz Então nosso Problema Prático Agora Retornando A atmosfera Espinosa É vivermos Essa prova Sim Mas como Anarquia Coroada Porque cada Diferença Pode estar Abrindo Um domingo Ah Ela está Cantando Feio Olha É um clown Interessante Desenvolve Um universo Outro Desenvolve Bom Na imanência Agora o problema É esse O problema Prático É que Tudo isso Vamos lá Mas na imanência Das nossas Coexistências Cuidando Para não Transferirmos O poder Seletivo Das diferenças A transcendentes De plantão Mesmo que seja Um professor O que é Obrigada.